Olá, eu vou botar que ralou aqui o nome da minha bike, que é uma OJ Hack, e eu passei o e-mail para eles aí, eles não me mandaram a fonte, nem nada, e agora eu vou fazer o seguinte, eu tirei o nome, como eles não me mandaram, eles não se importam se a gente faz propaganda deles ou não mesmo, eu vou colocar o nome aqui de outra marca, fazendo um teste aí de aerografia, colocando um letreiro aí diferente, aí depois eu mostro aí o resultado, aí galera, a ideia, a invenção foi boa, achei que ficou bonitinho, ficou assim bacaninha, assim o nome com cada várias cores, uma escoméia aí atrás para dar um fundo aí, vou deixar assim mesmo, não vou envenenizar não, vai ficar bacaninha aí, quem gostou da ideia aí, gente, dá um joinha aí, ajuda aí no canal, valeu, Deus abençoe.